Olá família, olá crianças, aqui é a Prográs do Sem Palavra Cantada e hoje é dia de história. E a história de hoje vai contar como os diamantes apareceram na Terra. E essa história, como muitas e muitas outras, se passou há muitos e muitos anos atrás. A história de hoje é as lágrimas de Potira. E essa história, criança, não é todo mundo que acredita. É uma história que tem que acreditar muito para achar que ela aconteceu de verdade. Há muito tempo atrás, quando o Tupã ainda estava criando todas as coisas do mundo, só existiam os indígenas, os animais da Terra. Então, a nossa história começa com Potira. Potira era uma linda e linda mulher que vivia nessa tribo. Ela usava flores na cabeça, desde muito pequena. E era reconhecida pela sua beleza e encanto. Encantava todos e todos da tribo. Era uma excelente guerreira também. Potira, então, cantava em todas as festas. E encantava todos. Muitos dos guerreiros queriam casar com Potira. Mas ela só tinha olhos para o chefe da tribo. Há muito tempo, Potira já o amava. Muito e muito e muito. Mas ela descobriu que ele iria casar com outra mulher. E ficou triste, 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 que só. Potira, então, foi para a beira de um lago, um pouco afastado de sua tribo, para chorar e chorar e chorar. Mas quando ela estava lá, ela, então, escutou um choro que não era o dela. Potira, então, parou para escutar. E foi atrás de quem estava chorando daquela forma. Ela chegou, então, perto, mas um pouco longe do lago. E viu que lá tinha um sapo. Rabbit, 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 rabbit. Potira, então, chegou perto e perguntou. Mas, sapo, por que você chora tanto? Estava chorando tanto que você até atrapalhou o meu próprio choro. E olha que eu estou muito triste. O sapo, então, contou uma história para Potira. Ele disse que, na verdade, ele não era um sapo. Era um homem. Há muito tempo atrás, ele encontrou a famosa Silci, que era uma feiticeira que causava muito medo em todos. O homem, então, tinha desafiado Silci e deixado ela muito brava. Silci, então, disse... Como ousa me desafiar e ainda por cima me deixou muito nervosa. No dia que eu tinha acordado de tão bom humor. Você acabou com ele. A partir de agora, será um sapo. Viverá num lago. E só vai se transformar em homem de novo quando achar alguém que te ame do jeito que você realmente é. Alguém terá que se apaixonar por um sapo. Eu acho que você vai ficar assim para todos sempre. E assim, criança, Silci foi embora e deixou o homem lá, transformado num sapo. Ele viveu no lago muito e muito tempo, até que, então, ele encontrou Potira. Potira, ele disse que era um chefe de tribo antes de virar um sapo. Potira ficou feliz que são. Mas o homem disse que ele só ia virar... O sapo disse que só ia virar o homem de novo se encontrasse alguém que se apaixonasse por ele do jeito que ele estava agora, que era um sapo. Potira ficou, então, encantada. Ela, então, pensou... Mas se eu trouxesse o pajé aqui, ele também é um homem muito poderoso e pode saber de um jeito que transforma você em um homem de uma maneira mais rápida. Potira, então, foi a sua tribo e implorou para o pajé que fosse ver o sapo. O pajé, então, foi. E o sapo lhe contou toda aquela história. O pajé, então, disse... Vou tentar lhe transformar num homem de novo. E o pajé que joga tem sol, tem sol, tem sol de todas as formas possíveis. Tem sol, tem sol, tem sol. Ele, então, jogou uma cortina de fumaça em cima do sapo. Mas ele se transformou num tatu. Potira ficou desesperada. Mas não era para ser um tatu, e sim um sapo, e sim um homem. O pajé, então, tentou, tentou, tentou de novo. Jogou outra cortina de fumaça e de tatu. Ele voltou a ser sapo de novo. O pajé pensou, pensou e pensou e disse... Mas este sapo nunca foi um homem. Ele sempre foi um sapo mesmo. E muito do espertalhão, Potira. Acho que você foi enganada. Vou voltar. Não perco mais meu tempo aqui. O pajé, então, voltou para a tribo. E Potira, Potira, então, ficou arrasada, crianças. Na verdade, o sapo sempre tinha sido um sapo. E ele tinha inventado toda aquela história para Potira. Ela, então, saiu dali e voltou a chorar. Chorar, 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 chorar e chorar. Tupã, então, ouvindo o choro da mulher, ficou muito sensibilizado. Ele, então, pegou todas as lágrimas de Potira e transformou elas em lindos diamantes. E foi assim que os diamantes surgiram na terra. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.